É rapaziadinha, eu não sei o que tá acontecendo não, mas tem dia que tá frio e tem dia que tá calor. Comenta aí hoje se tá frio ou se tá calor na sua cidade, porque eu aqui, mano, tô morrendo de frio. Então ó, já deixa aquele likezão também pra fortalecer. E cara, hoje estamos aqui finalmente no terceiro mundo. Caramba, vocês estavam me pedindo logo pra que eu trouxesse vídeo do terceiro mundo. Mas mano, uma coisa que tava acontecendo, que tá um pouco me indagando aqui, uma coisa que tá me deixando um pouco encabuleiro, é que é o seguinte. Eu vim lá do segundo mundo, na verdade eu tô desde o primeiro mundo praticamente com uma fruta. Ela mesmo, fala dela, fala dela, a Buda, mano. A fruta perfeita pra você upar e ser feliz aí como der e vier. Tanto que eu tô level 1535 e tô level máximo, mano. Tipo, como assim, João? É, basicamente quando você é Buda, você só precisa upar dois status, que no caso é soco e defesa. O dano da fruta não existe, até porque você usa a passiva da Buda. O que é a passiva da Buda? Que quando você se transforma, você ganha um aumento de defesa, tipo, de 60%. Então, tipo, basicamente 60% do dano que você recebe é ignorado. Então, mano, você consegue bater muito e não faz less. Enfim, e eu venho, ó, desde o começo com essa fruta. Tanto que eu já comi a Diamond, já, já, né? E, enfim, é, né? Vidas ambíguas, vidas passadas aí. Bom, mas, mano, eu cheguei no terceiro mundo e eu falei, ah, de novo a Buda, tá ligado? Tipo assim, seria mais fácil eu pegar level máximo com a Buda? Seria. Eu quero? Não, mano, falando a verdade pra vocês, eu realmente, mano, queria muito me dedicar ao máximo pra poder pegar outra fruta pelo entretenimento. Vai, galera. Eu sei que, tipo assim, vocês vão falar, nossa, João, você é a famosa anta, né, mano? Mas, pô, galera, pelo entretenimento... É, eu não sei porque eu tô... Eu, tipo assim, eu parei aqui agora, deixa eu explicar pra você. Porque eu tô querendo ir lá pra mansão. Só que, mano, eu falei assim, vou pegar o TP, só que eu não tenho TP. Eu tenho TP nas minhas outras contas, que eu não tenho TP. Aqui é só chororéu, mano, só chororéu. Ai, mano, que titeza, cara. Por que isso acontece comigo, mano? Ai, ai, tem cada coisa que me acontece. Bom, mas eu estou indo agora direto pra nossa queridíssima ilha, pra nossa digníssima ilha, pro nosso querid Jones, né, mano? Nossa, eu até engasguei. Ai, pronto. E tô chegando aqui agora na Ilha da Tartaruga, mano. A Ilha da Tartaruga, que basicamente é uma das ilhas principais, né? Na verdade, uma ilha meio que junta com a outra e faz um negocião muito louco. E, cara, é muito, muito da hora, né, mano? Porque tem o negócio do TP aqui, que é bem diferente, né? Bem legal esse negócio do teleporte, do teleporte. E, mano, como eu disse pra vocês, eu tô querendo buscar um novo desafio, só que eu tô querendo uma fruta nova. Eu não sei exatamente quais as frutas que eu tenho no meu inventário lá. Mas, cara, eu vou ver as frutas que eu tenho e, basicamente, eu vou deixar vocês escolherem as frutas. É, mano. Eu vou deixar vocês e, tipo assim, a fruta que mais tiver voto vai ser a fruta que eu vou usar. Então, mano, vamos lá. Vamos lá, que eu tô chegando agora, que eu preciso mostrar pra vocês qual vai ser a frutuella, la frutuella nueva. E, com ela, mano, eu vou upar até o level máximo, entendeu? Vai ser isso. Vai ser a fruta que vocês escolherem, vai ser aqui eu, o Joãozinho, eu vou levar ela até o level máximo. Então, assim, promessa é promessa, entendeu? Aqui não tem tempo ruim, não. Então, ó, já vamos embora. Deixa eu vir aqui pra cá. E, cara, vamos pegar aqui uns baús, né? Porque, mano, a gente precisa de um lumanazinho. Só tem esse, mano? Achei que tinha mais ali em cima. Enfim. Vamos ver aqui na loja? Vamos ver aqui na loja se tem alguma coisa? Porque se tiver alguma coisa grandiosa, ó, dá tempo de vocês comentarem a gente, ó. Tem a... Ó, vamos primeiro. Tem a bomb. Pega a lepai, né? Tem a espinhos, a mola, aquilo. A gente tem a flame também. Eu acho que eu consigo comprar todas as frutas. Eu tenho 4 milhões. Acho que só não consigo comprar a dragon. Borracha. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Não, só isso. Então, mano, agora eu vou girar. Vou girar uma fruta, porque pode ser que venha uma fruta boa e daí eu acrescento nela na loja. Tipo, não adianta eu... Entendo, vocês entenderam. Aí eu mostro o que tem no meu inventário. Aí vem uma fruta melhor aqui e muda de ideia. Então, vamos pegar aqui a nossa fruta aleatória. E, mano, veio o flame, tá ligado? Vou colocá-la aqui agora no inventário pra gente dar aquela, né? Aquela com for Elvis. Então, beleza. A fruta que eu irei usar, ela está aqui nesse inventário e você vai comentar. Então, como é que vai funcionar? Eu nunca fiz isso. Então, mano, fica a critério de vocês. Se vocês querem ser maldosos ou se vocês querem ser bonzinho. Eu quero saber qual a fruta que vocês querem que eu utilize. Então, tipo assim, você comenta. E se você também achar um comentário que comentou a mesma fruta que você, deixa o like. Demorou? Então, a fruta que eu ver mais comentários ou mais likes, vamos ver aí o que acabar mais. A gente vai comer. Então, a gente tem a fumaça, a smoke, a gente tem spin, a giro. A gente tem a flame, a chama, né? A meramera. A gente tem a falcon. A ice, a ice, a ice a gente já usou. Não. Mano, só não fala pra usar frutas que a gente já tem, já. Beleza? Revive. Tá? Temos a revive aqui. A diamond. Então, a diamond ignora porque, né? A light. Dá pra gente utilizar a light, até porque a gente não pôr tanta light assim. A love, a barreira, a magma, a door, a porta, a fênix e a dog. Essas são as frutas que eu tenho aqui na minha conta. Então, tipo assim, essas são as frutas que eu trocaria pra poder tá upando até o level máximo. Então, assim, eu preciso muito que vocês escolham. E como eu disse, vocês podem escolher o lado bom da força ou o lado malvado da força. Você pode comentar o que você quiser. Se você quiser que eu me lasque, né? Comenta aí qual a fruta que você acha que é ruim. Porque daí eu vou ter que upar ela do 1535 até o 2300. Agora, se você quer comentar uma fruta boa, comenta aí. Bom, eu vou deixar a critério de vocês. Até porque eu nunca vi, eu acho, que alguém fazendo isso. Então, mano, eu vou fazer aqui. Vamos ver o que a rapaziada quer aí. Vamos ver qual que vai ser. E, cara, isso vai decidir muito o meu futuro. Porque, cara, se eu pegar uma fruta ruim, eu vou ter que dedicar mais tempo pra poder conseguir upar a conta. Então, tipo assim, eu vou ter que gastar mais tempo ali. E não vai ser uma tarefa boa. Agora, se for uma fruta mais de boinha, né, mano? Aí fica mais fácil. Mas, assim, a gente também não gosta das coisas mais facilitadas. A gente gosta, querendo ou não, do desafio, né? O desafio ali sempre é bom. Sempre é bom. Então, mano, eu quero saber qual é a opinião de vocês. E eu quero que vocês comentem aí qual a fruta que eu devo usar. Até porque, mano, tem muita coisa que eu tenho que fazer aqui. O terceiro mundo está repleto de... De... Magnitude. Está repleto de coisas. Inclusive, tem os dois estilos de luta que eu ainda tenho que pegar os V2. O Haki da Observação V2 que eu tenho que pegar. Cara, eu nem sei quanto que tá meu Haki da Observação. Eu usei bastante. Mas eu acho que não é o suficiente, mano. A gente nunca acaba o pano o suficiente. Deixa eu, inclusive, aproveitar que eu já falei nisso. Vamos ver quantos desvios eu tenho no Haki da Observação. Porque por aí a gente consegue ter uma média, sabe? Pelo menos o mínimo, né? Porque, é... Na verdade, a gente não consegue ter muita noção. Por que eu tô falando isso? Porque... A gente, tipo, pega muito rápido os oito desvios. E daí, tipo, não sobe, tá ligado? O level que a gente tem que pegar é muito alto. Mas, pelo menos, se eu ver que eu tenho oito desvios, já é alguma coisa. Porque, pô, pensa que eu tô com seis desvios ainda. Mano, vocês vão entender o que eu tô falando. Porque aparece a quantidade de desvios que você consegue dar em cima da sua cabeça. Então, ó, deixa eu usar aqui, ó. Nossa, quatro de cinco? É que ele volta dois e meio, né? É, a gente tem dez desvios, né? Caramba, é bastante coisa. Ou ali tem que aparecer oito? Vixe, agora eu tô... Tô bugado, mano. Tô bugado. Tinha que aparecer tá certo ali ou tinha que aparecer oito? Putz, mano, não sei. A melhor coisa que você faz, pra você ter exatidão de quanto falta pro seu hack da observação, você tem que voltar pro primeiro mundo e ir lá skypear lá em cima, falar com o SOP. E daí ele vai te falar que level que você tá. E, mano, seria uma coisa muito boa a gente upar isso já. Porque, cara, depois que eu quiser fazer o hack da observação V2, que já vai ajudar pra caramba, ajuda muito, né, mano? Porque a gente consegue ter a distância aí de, né, de... Enfim, a gente consegue ter a distância de poder observar mais longe. Tem o desvio a mais... Cara, pra dizer bem a verdade, eu não lembro exatamente o que o hack V2 dá a mais. Mas eu sei que, mano, ali só do desvio já é uma coisa bem mais interessante. Ah, aqui fica o Pirata Recru... Cara, aqui tem muita coisa aqui atrás que eles nem acabam utilizando do mapa, né? Tipo, seria bem legal o que vai acontecer. Mas, bom, desafio tá lançado, né? Está na mão dos senhores. O que fruta o Joãozinho irá comer, né? Agora não tem o que fazer, não tem pra onde correr. Estou aqui, ó, estufando o peito e aceitando qualquer fruta. Então, assim, tô dando a liberdade. Não fiquem com pena, né? Tô falando isso porque às vezes a pessoa... Ah, não, vamos ajudar o João. Mas se você quer que eu coma uma fruta boa pra você ver, aí vai de cada um, né, mano? Não tô aqui querendo pesar na cabeça de ninguém, não, entendeu? Só estou querendo falar que você pode escolher qualquer fruta. Se você quer me ferrar, você terá essa oportunidade. Ou se você quiser que eu... Né? Enfim, está aí. Bom, vou até salvar esse PowerPoint. E amanhã fiquem ligados qual foi a fruta que a gente, né, comeu. E, mano... Ou até mesmo hoje, depende. Vamos ver aí. Bom, família, é isso. Eu espero imensamente, de coração, que tenham gostado do vídeo. Se gostou, like, fortalece. Tamo junto. Até a próxima. E tchau! Tchau! Tchau!